Todo mundo tem um lugar pra chamar de seu. Pra começar, vem o dia. Pra fugir da rotina. Pra curtir com a galera. Ou pra passear com a família. Pra se divertir, brincar, se encontrar. E pra não querer se despedir. Um lugar que tenha seu estilo e combina com seu jeito de ser. Shopping Vila Velha 10 anos. O meu. O meu. O meu. O meu. O meu lugar. O meu. O meu. Obrigado.